A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais reuniu-se nesta terça-feira, dia 14 de agosto, no plenarinho da Câmara de Vereadores. A comissão aprovou a tramitação de duas proposições de autoria do vereador Daniel Diniz. A primeira, que denomina de Ivanise Jan de Jesus, a creche municipal do loteamento Cipriano da Rocha, localizado no bairro Parque Pinheiro Machado. E a segunda, que denomina de Rua Irmã Leia Michelotti, o logradouro público conhecido como Rua Principal 1, situado no bairro Salgado Filho. Além de deliberar matérias como estas, compete a comissão a emissão de parecer sobre a mudança de destinação de áreas. Nesse sentido, estão sendo realizadas audiências públicas para discutir áreas especiais de interesse social. Essas audiências resultam na regularização fundiária de loteamentos, que até o momento não estão regularizados junto à Prefeitura. Eu acho muito importante a comissão de serviços públicos e distritais ir até a comunidade, entendeu? Nós fazemos ela de ligação entre o Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário e o Poder das Comunidades. Dizer que para a Câmara de Vereadores, que participa, que vai junto, que além de ter uma área de interesse social, tem várias famílias que precisam fazer sua ligação na rede de água, rede de luz e a Comissão de Serviços Públicos vai atuar junto nesse sentido. E, em conjunto, a comunidade estará ganhando na questão da energia elétrica e rede de água. Devido ao período eleitoral, o horário de expediente da Câmara de Vereadores vai ser das sete e meia da manhã até às uma e meia da tarde. A alteração se estende até o dia 5 de outubro. Por isso, os vereadores definiram que, nesse período, as reuniões da comissão vão acontecer às terças-feiras, a partir das oito e quinze da manhã, no Plenarinho. Legenda Adriana Zanotto